Bom dia, Criativo J2. Estou aqui na estrada hoje. Estou pegando aqui do Incaplê de Campo, a São Luiz. Estou aqui novamente registrando aqui as estradas. Aqui é o balneário do Donizel. E aqui é o açudezinho dele para o lado de fora. Eu acho que até o inverno, ele botou peixe aqui já. Vou aqui de novo para São Luiz, com a família. Aqui é a minha irmã, Maria. Aqui é o Jonatas e a irmã Chaguinha. Só para pegar os peixes. Só para pegar os peixes. E... Vamos aqui para entender, para ir na estrada. E aquele cair de estrada ali vai e passa. Bom Jesus antigo, que a vida está ouvindo. Alô, quando vamos para aqui, vamos pegar aqui outra BR que vai para... Essa BR que vai para a Barragem São Paulo. Vai. Isso aqui é a de resina, a de resina aí para o futebol. Fica assim, tem... É... É, casa do Chiquinha ali. Agora aqui é engraçado, gente. Aqui tem um pato de batejada. É. Um dia eu vou registrar para vocês. Um dia que eles estiverem pegando os bois. Aqui, ó. É, ó. Os cavalzão aí, ó. Os cavalzão. É. Tô seguindo. Onde a gente põe pique. Onde a gente põe, a gente põe, a gente põe, a gente põe, né? Ali é a casa do... Do... De pedoleiro. Né? Vamo prosseguindo. Segura aí, que eu vou botar 80 quilômetros no meu carrinho. Casa Janária. Né? E aqui, quem não sabe, a Vila de Salu. Aqui tá toda a sua família. A Vila de Salu. É. É. E a...